Olá, torcedores apaixonados pelo Vasco. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias do Vasco. Eu sou o Jacob e estou aqui para trazer as últimas informações sobre o nosso Gigante da Colina. Antes de começarmos, gostaria de pedir a todos que ainda não se inscreveram no canal que cliquem no botão de inscrição e ativem o sininho de notificações. Assim vocês não perderão nenhuma novidade sobre o Vasco. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar no universo do Vasco e descobrir o que está acontecendo de mais emocionante no mundo do Gigante da Colina. Vamos lá! Vasco contrata atacante do Nova Iguaçu para time Sub-20. Tem reforço chegando no Vasco, mas não é para o time profissional. O Cruz Maltino acertou a contratação do atacante João Vítor Mutano, do Nova Iguaçu, para a equipe Sub-20. O Gedeu a informação primeiramente. O jogador de 18 anos atua pelas pontas e chega ao time de São Januário após se destacar no clube da Baixada Fluminense. Em duelos contra o Vasco no torneio OPG, tradicional campeonato das categorias de base carioca, ele chamou a atenção da equipe Cruz Maltina. O contrato de João Vítor será de empréstimo até o meio de 2025. O Vasco, contudo, terá a opção de compra. Mutano só poderá ser registrado em janeiro, quando a janela de transferências abrir. Até lá, ele seguirá treinando no time Sub-20. Neste sábado, o atacante participou da atividade coletiva no CT Moacir Barbosa entre o profissional e os juniores. O Vasco segue a preparação para enfrentar o Fortaleza, na próxima quarta-feira, pelo Brasileirão.